Gostava de música americana Ia pro baile dançar todo fim de semana Foi num rival Foi pro céu Quando o réu Foi pro céu Ia pro trabalho dançar às seis da manhã Ouvia no seu rádio calcinha chuteira No rádio era um funk O trem tava rogado Pensou no teu salário Ficou desanimado Se eu fosse americano Minha vida não seria assim Manoel Veio no céu Manoel Foi pro céu Eu tinha patologia Ouvi a tua roda falar O mundo é papo roxo O ser humano é que não é legal Ter um avacado E o rádio era um funk O trem tava rogado Pensou no teu salário Ficou desanimado Se eu fosse americano Minha vida não seria assim Manoel Foi pro céu Manoel Foi pro céu Foi pro céu Já vai, né? Já vai, né? Foi pro céu Foi pro céu Foi pro céu Dia após dia Ouvi a tua voz falar Dia após dia O ruim é papo do seu ser humano É que não é legal No rádio era um funk O trem tava rogado Pensou no teu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político Minha vida não seria assim Manoel Foi pro céu Manoel Foi pro céu Manoel Foi pro céu Manoel Manoel Foi pro céu Manoel Manoel Número Manoel Manoel Não via no seu rádio Calcinhas Opa Isso o dia Manoel No rádio era um funk O trem tava rogado Pensou no teu salário, ficou desanimado Se eu fosse americano, minha vida não seria assim Manoel Fogo do céu